Hoje, comemoramos a capacidade de ler e escrever que muda vidas. A educação é a chave para um futuro brilhante. A alfabetização é um direito e uma oportunidade para todos. Educar é inspirar o amor pelo conhecimento. A alfabetização nos une por meio da leitura. 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização. Celebramos a educação como um caminho para a igualdade e a compreensão. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.